Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos então a nossa primeira unidade de estudos, na qual nós temos como objetivo pensar o processo de construção de cidadania a partir da noção dos conceitos históricos. Bem, vocês têm como disponíveis para estudo o e-book, o primeiro capítulo do e-book que eu elaborei, e um texto do historiador José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho é um historiador de referência no Brasil quando tratamos do assunto cidadania. Eu vou fazer um apanhado geral sobre o conceito de cidadania, em que vocês vão encontrar nos dois materiais de estudo, assim como no material complementar, e todos os links e mídias que eu deixei disponível no e-book. Então eu vou fazer um apanhado geral para que a gente possa construir juntos o desenvolvimento desse conceito de cidadania. Bom, vamos pegar aí na onda do José Murilo de Carvalho, quando ele nos diz que cidadania é um processo, é um conceito e é um processo histórico construído à medida em que a sociedade vai se transformando e o tempo vai passando. Por quê? Porque nós, enquanto sujeitos históricos, todos nós ocupamos um espaço no tempo. Isso é uma coisa lógica. Então dessa forma, nesse jogo de escala do tempo, é que os processos históricos eles vão se constituindo, eles vão se formatando, eles vão sendo conduzidos e os sujeitos históricos eles vão construindo a história, definindo muito do que é da sua história. Nesse sentido, se a gente for pensar o conceito de cidadania dentro de um processo histórico de longa duração, nós vamos falar da cidadania desde o modelo lá da Grécia antiga, que tinha um modelo constitutivo de cidadania, quem era o cidadão. O cidadão ele estava ligado à política, não tinha uma outra forma de ser ligado ao conceito de cidadania grega se não fosse pela política. Todo cidadão grego deveria ser filho de pai e mãe gregos, homem, e deveria estar ligado à política. As mulheres não tinham um título de cidadania, nem os escravos, que eram capturados a partir das guerras, eles também não tinham esse título, essa cidadania grega. Então a cidadania grega estava muito relacionada à participação daquele sujeito, daquele homem, na polis, ou seja, no estado em que se era constituído na Grécia antiga. Há, sim, também um desenvolvimento desse conceito a partir de Roma, também na Antiguidade, e há uma ligação também masculina e ligada à política de cidadania romana. Ao longo dos processos históricos, nós vamos ver uma grande ruptura e transformação nesse sentido de cidadania a partir de algumas experiências históricas. E uma das experiências históricas que é bastante significativa para se pensar o processo de cidadania, que o José Murilo de Carvalho vai tratar no texto dele, a partir de algumas teorias desenvolvidas para esse modelo, é uma contextualização histórica do que aconteceu em 1789, que foi o processo de iniciação das Revoluções Francesas. A Revolução Francesa não ocorreu num único dia, num único ano. Os processos de Revolução Francesa demoraram algumas décadas para acontecer, E as transformações, elas foram ocorrendo à medida em que se avançavam nesses processos. É um processo que se inicia, então, no final do século XVIII na França. O que foi a Revolução Francesa? Foi a tomada de poder da população em geral, mas conduzida por um grupo político e que destituiu a monarquia estabelecida, a monarquia absolutista, substituindo esse modelo de monarquia por um modelo de república. A Revolução Francesa, ela traz, então, uma formação do que nós podemos pensar, desse Estado, Estado mesmo, como uma formação de direitos políticos, uma constituição de cidadão, uma possibilidade dessa cidadania fazer parte da vida política, política, tanto votar como ser votado, e a declaração dos direitos universais do homem livre, não da mulher. As mulheres, elas também não estão inclusas nesses direitos. Há aí uma universalidade da figura masculina. Quem era? Era a declaração dos direitos do homem. O homem é que fazia a política, o homem é que era entendido como cidadão. Essa formação de um Estado, a partir do modelo da Revolução Francesa, traz aí várias, diversas experiências. E essa constituição de cidadania, cada local, cada Estado de direito, cada nação tem a sua experiência de formação de cidadania. Nós temos que pensar que o modelo brasileiro, ele advém dos nossos processos históricos. Primeiro, o Brasil foi uma colônia pertencente a Portugal. À medida em que o Brasil, à medida em que Dom Pedro I proclama, desculpe, proclama a independência, a constituição de uma percepção de formação de cidadania. Mas nós não podemos nos esquecer que o Brasil, já naquele contexto, possuía uma miscigenação cultural, racial e étnica, formada principalmente por portugueses, indígenas e negros, advindos do processo de escravidão da África. Quem era o cidadão brasileiro nesse processo? Em primeiro lugar, durante quase todo o século XIX, o cidadão brasileiro foi o homem branco. Esse processo de cidadania se estabelece a partir de uma relação que a cidadania tem ligada principalmente aos direitos do homem branco e, não podemos nos esquecer, alfabetizado. O analfabeto também tem uma série de restrições de direitos que ele não vai ser assistido por esses direitos. É, sim, a partir da Proclamação da República que se instaura um modelo republicano de nação. Aí, já no final do século XIX, início do século XX, que começa a se repensar esse modelo de cidadania no Brasil. Nós não podemos nos esquecer que esse é um processo que está muito ligado. Os direitos sociais estão muito ligados aos direitos políticos. Os direitos políticos, de certa forma, antecedem os direitos sociais. Em primeiro lugar, a participação masculina na política, porque esse é um momento em que o sufragio universal e a participação das mulheres nos movimentos políticos para adquirir votos foi muito crescente, não só no Brasil, como no mundo, para que as mulheres pudessem participar da política, para que as mulheres pudessem ter autonomia. Esse é o primeiro movimento de direitos femininos, femininos, que são os direitos das mulheres, na participação política. Temos um avanço aí nesse modelo de cidadania, que é um modelo de cidadania baseado nas experiências de outros países, mas constituído a partir do modelo brasileiro de cidadania. Então, a gente pode dizer que os primeiros direitos baseados no que José Murilo de Carvalho nos indica muito bem, eles estão primeiro ligados a um direito político, para que depois ocorra um direito social, os direitos sociais. Então, quando nós pensamos em cidadania, claro que hoje a gente já tem uma possibilidade muito mais ampla de análise, mas seguindo esse percurso histórico, como José Murilo de Carvalho nos propõe a fazer, é um processo construído historicamente e desenvolvido a partir das experiências de cada estado, de cada nação, estado no sentido de poder, não geográfico, territorial. E não podemos nos esquecer que, hoje nós entendemos que cidadão é todo aquele que nasce numa determinada localidade, numa determinada nação, e a partir desse momento também já começa a fazer parte, ao nascer já adquire direitos políticos, direitos civis, direitos sociais, e participação e deveres próprios daquela nação a que ele pertence. Mas, ainda assim, a cidadania abrange algo muito mais amplo, porque não podemos falar só de direitos, mas de deveres, de participação, de interação, de responsabilidade, porque a política exige responsabilidade de participação do cidadão, assim como os direitos sociais exigem a participação da sociedade como um todo, aí a gente entra nesse conceito de sociedade. O que é sociedade? A sociedade, ela estabelece, quando a gente vai pensar nesse termo, em termos contratuais, a sociedade, ela precisa ter duas ou mais partes para se estabelecer, um contrato de sociedade. Eu sempre brinco que eu tenho um contrato de sociedade com o meu marido, por exemplo, que é a nossa certidão de casamento, nada mais é do que um contrato de sociedade em que temos direitos e deveres iguais dentro dessa instituição que é a nossa família. Se nós formos pensar a sociedade nesse algo muito mais amplo, que é a sociedade entre o Estado e o cidadão, o Estado e a população, é uma sociedade, é uma sociedade que se estabelece, que se tem de igual modo direitos e deveres. E talvez isso seja algo tão amplo e que não seja de uma análise tão simples que a maioria das pessoas, em modo geral, não estou falando só do Brasil, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de entender que são direitos, mas também são deveres, são partes. Fazer parte de um modelo organizado de nação nos implica ter, sim, deveres e direitos. Direitos estabelecidos por uma legislação que nos ampara desde o nascimento e tem uma série de regras a ser seguidas, é claro, mas que forma esse modelo de cidadania que nós temos hoje no Brasil, que é um modelo de cidadania que possui direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nesse momento, para nós, na disciplina, é importante pensar que nós vamos fazer uma análise um pouco maior sobre os direitos sociais, os direitos adquiridos, principalmente a partir do século XX, os direitos sociais estão muito voltados a essa formação de uma nação trabalhadora, a legislação de trabalho, que também vem de processos históricos, como as revoluções industriais, as revoluções urbanas, já do século XIX e século XX. Bom, o material de estudos está disponível para vocês. Mais uma vez, eu ressalto a importância de se fazer a leitura e as anotações, caso vocês tenham dúvidas, e me procurem assim que julgarem necessário. Um abraço a todos e todas. Fiquem bem! Legenda Adriana Zanotto